Música Vamos gravar um vídeo hoje? Agora Agora? Então, você está aqui no Curtindo Nossa Viagem Vamos para mais um vídeo hoje Eu aqui com a minha esposa Sandra Tu, arroba Mãe Fili Cachos No Instagram E vamos falar assim Não vou citar nomes, tá gente? Vamos falar as piores pousadas que a gente já ficou Na nossa opinião Na nossa opinião, tá? Eu vou falar inclusive as pontuações Vou mostrar aí algumas pessoas também Que tiveram opiniões também parecidas com as nossas Talvez, não sei Vocês vão ver tudo agora Mas antes eu vou pedir para vocês Já deixar o check-in aqui no Curtindo Nossa Viagem Você novato, já deixa o seu check-in Já decola esse like Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos E nossas redes sociais que estão aí embaixo Dá uma olhadinha lá Que sempre tem um conteúdo diferente, né? Um conteúdo diferenciado E vamos lá falar agora das piores, né? As piores pousadas, infelizmente Um perrengue sempre existe em viagem Não tem jeito A gente já teve muito perrengue Já Brabo, já Brabíssimo E vamos começar por um que Não foi pouco ou pouco bravo Não, foi muito bravo mesmo Esse evoluou até processo judicial Enfim Mas não foi o pior Não foi o pior Teve piores ainda Você acredita Que eu Assim A minha primeira viagem internacional Nossa primeira viagem internacional Foi só eu e ela E assim A gente deu um baita azar Na pousada Por primeiro Porque a gente escolheu uma E ganhou outra Três dias antes de decolar o nosso voo Decolar Se é que vocês me entendem É, gente E Tivemos que optar por essa outra pousada, né? Não, não tinha opção, né? Três dias, o que vai fazer, né? Impossível Impossível Sim, até tinha opção Sim, devolveu o dinheiro Devolveu o dinheiro E a passagem aérea que já estava comprada? E conseguir Outra hospedagem Outra hospedagem Outra data pra aconselhar com férias Enfim Teve que aceitar Ah, eles deram outra opção De um hotel mais caro Um hotel mais caro Não foi o que eu comprei Eu comprei aquele hotel Mas aquele hotel estava fechado E de primeira a gente viu as fotos E eu disse Não, pá É longe pra caramba De onde a gente queria Muito, muito bom Esse hotel que eles optaram pra gente Mas tem uma estrutura boa Muita opção de ladeiro Sim, sim Que fez a gente quebrar a cara também Sim Eu tô falando Eu vou falar o nome aqui Vou escraxar mesmo Vou falar o nome desse hotel É o On Vacation Eu acho que é assim que se fala Gente É uma rede de hotel Lá Na ilha de San Andres Assim Pontuação no Trump Advisor 3,5 de 5 Pontuação No Google 3,3 de 5 Chegou lá Gente Longe do centro Do hotel Onde primeiramente a gente escolheu As opções todas maravilhosas Que tinham Que vocês estão vendo rolando aí No vídeo aí Só a piscina Tudo parado Lá na piscina Só que era paga-parte Mergulho Era paga-parte Também não tinha nada disso especificado Era paga-parte Não Mas faltou o rio corrente Faltou um tombo-água Que levava direto pro mar Faltou muita coisa A piscina Que Piscina não Hidromassagem Que Era infinita Era tipo uma piscina infinita Sim Na verdade era uma Uma banheirinha Era uma caixa d'água E não estava funcionando Mas não estava funcionando Minha maior decepção Lógico Foi o rio corrente Também Que não estava funcionando E Olha gente Não bastava o hotel Ser distante do centro O hotel era distante Do próprio hotel Pra você ter uma ideia A gente andava Quase 10 minutos Até chegar no nosso quarto Era um complexo De nome A gente chegou lá Demorou quase Uma hora Pra gente conseguir entrar Porque era Tanta coisa Sim E aquele atendimento Assim Meia Meia bola É Mais um Mais um Mais um É do Brasil Ah então tá bom Vai gostar de qualquer forma E então a chave Procura o teu quarto E no quarto Não tinha assim Muita coisa Tipo A tv E o ar-condicionado A gente tinha que pedir controle O ar-condicionado Nem tinha como pedir controle Era aquela regulagem Pronto Acabora Só ligar E acabou Se a pessoa sentisse frio A grosseria O cara Que foi Cuidado A manutenção Foi ver o ar-condicionado Na hora Ele não estava no quarto Eu estava Só que ele tinha levado a chave O cara foi super grosso Comigo Chegou a falar um palavrão Na língua dele Lá fora Exatamente Muito louco Ele saiu pra ser maltratado Eu cheguei a chorar Nesse dia Cheguei a chorar Foi uma viagem assim Que era pra ser uma viagem maravilhosa Porque a ilha de San Andrés Vale a pena viajar É um espetáculo Mas Foi uma tristeza Infelizmente O que ganhou O que foi bom Nessa viagem Foi os passeios Sem dúvida Que a gente vê agora Tudo relacionado Dentro do hotel O All Inclusive Uma porcaria Porque o hotel Era um All Inclusive Praticamente Era peixe Carne Peixe Carne Peixe Carne Peixe Carne Só tinha isso gente O café da manhã Peixe Carne Peixe Carne Enfim E o suco de Brasília Era um Guaraná Natural Mas parecia um Chamate Que era do Chaves Que eu brinquei muito com esse suco Gente Sem mais delongas Vamos para o segundo hotel Agora Que Foi uma pousada Que ficamos em Arraial do Cabo Nem tudo Que a gente fica Em Arraial do Cabo É bom Nossa primeira viagem Com a Manu Tinha o que? Uns 2 3 anos Por aí Não dá uma fralda Verdade Nossa primeira viagem Com a Manu A pontuação Desse hotel É No Google 3.9 E lá no TripAdvisor Meu Deus 3.0 Desse hotel Vocês estão vendo A foto aí O hotel até É bom A piscina Boa E tudo Mas a burocracia Assim Das coisas Por exemplo A gente sabe Que muitos hotéis Nem deixam a gente Entrar com Comida A gente tem a mania De ir no mercado Comprar água Comprar um lanche Biscoito Para comer à noite Não podia A gente sabe disso Mesmo com criança Mesmo com criança Biscoito Gente Não poder entrar Com biscoito O que a gente fez? A gente estava com uma mochilinha A gente entrou com uma mochilinha Recheada De coisas É o jeito Do jeitinho brasileiro Já que não pode A gente faz O que possa Do nosso jeito Mas Regras são regras Eu não gostei Dessa regra O hotel também Não é latando Todas essas coisas Assim Porque eles falavam A gente tem restaurante Mas não é aquela coisa Era um sanduíche Era um sanduíche Era uma coisa Uma pizza Que era uma coisa Estrondosa E detalhe O dia A gente ficou Acho que foram duas Duas diárias Tem um dia A gente voltou Da rua Que a gente comprou Enfeites Coisas assim Coisas de enfeites Não era nem comida A gente estava com um saquinho A dona Foi lá embaixo Eu acho que era a dona Não me lembro se era a dona Era alguém importante Dá a pousada Ela ficou secando A nossa bolsa Que eu falei com o Márcio E o Jória falei Aquele revista A nossa bolsa Pra ver se não estava Tando com alimento Uma cara feia Pra gente Sabe E não estava Gente Muito feio isso Eu me senti constrangida Quando eu comprei A hospedagem Ninguém no hotel Falou assim Olha senhor Não pode se levar Alimentos A gente tem algumas regras Se é uma regra Tão importante Pro hotel Essas regras Tem que ser passado Logo no momento da venda Olha não pode isso Isso e isso São as regras básicas Mas não foi passado E pra gente Foi uma surpresa Porque nunca tivemos Um hotel Que barrasse Depois disso Até comecei a pesquisar Os hotéis Pra ver se barram ou não Pra gente já ficar Esperto já nisso Vamos pro próximo agora E esse próximo É um hotel também Assim que eu não achei Muitas informações No Google Então vou ficar devendo Nota desse hotel Um hotel lá em Conceição De Jacarei Que eu nem considero Viagem É pertinho de casa Três horas Fui aqui de casa Foi a primeira saída Que a gente fez Com a manucinha Pra mais longe Foi a primeira praia Que ela foi De cachoeira também Gente Não vou ter que falar Desse hotel não Porque foi uma decepção No início Já quando a gente chegou Porque a gente foi levado Pra um quarto Que o chão Era um vermelhão A parede era uma coisa Assim azul Nem mesmo direito Mas era um negócio Muito estranho Cheiro de mofo Aquela coisa Aquela velharia O dono era um português Que tem um restaurante Também na frente Deve existir as escondidas Tipo assim Pra aquela pessoa Que tá ali por último Porque antigamente Tinha até foto E a gente gostou Porque viu As fotos assim Tipo Era o que tinha ali A gente não Você Essa eu não escolhi Você não viu nada Chega lá Mas eu não vi Essas fotos feias Que a gente Presenciou lá Bem Vamos pra próxima agora E a gente vai falar De uma última pousada Que a gente ficou Bem recente Não Uma bem recente De férias agora Que foi lá Em Ilha Grande Essa pousada Também não achei Muitas coisas Mas a gente tem As nossas próprias fotos A gente já tirava foto Aí já Essas outras Que não tem foto É porque a gente Não tinha curtido Nossa viagem na época A gente era viajante Amador A gente continua Sendo viajante Amador também Porque a gente ama viajar Então A gente viu a foto A gente gostou Da pousada A gente chegou lá Primeiro atendimento Mais ou menos O que que foi tratado Nessa pousada Primeiro de tudo Antes de falar Que foi tratado Vou falar Os primeiros dias O quarto Razoável Não tinha Uma largatixa É Tinha uma largatixa No quarto A ventilação Do quarto Era Bem A minha Precária Do quarto Mais do banheiro Entendeu Era Ali é grande Tem muito mosquito Tem umas muriçocas gigantes Ali em Ilha Grande Tem um esborrachão enorme Em Ilha Grande Mas Bem O banheiro tinha um negócio Que ficava meio aberto Os esborrachões Entravam tudo E a gente tinha que conviver No quarto Eu Minha esposa E o frio E o frio Também O banheiro Tava em quente Ficou a friagem Verdade Uma friagem Porque a gente pegou Um tempo Não tão bom Assim Então a gente pegou Uns dias frios Em Ilha Grande Que tem Toalha A gente teve que pedir Toalha Para a Malu Sendo que Foi tomado Que a gente foi com criança Tinha uma cama extra Não sei se foi fácil Toalha E se eu não me engano Também o travesseiro Também Ela estava faltando Até que eu pedia São coisas que Eu não preciso pedir Sabe que a pessoa Precisa ter Bonito Toalha Então você está pedindo Chato Mas teve que pedir Enfim E ainda teve uma noite Que faltou luz Ela esqueceu Eu não Eu não esqueci Você esqueceu não Você lembra agora Eu lembro agora Verdade Teve uma noite Que faltou luz gente Que a gente ficou A madrugada inteira No breu No breu Não tinha uma luz De emergência Não tinha nada E chovendo Horvores nesse dia Nessa madrugada E a gente até Chegou na recepção Do hotel Faltou luz O que aconteceu? No dia seguinte O que aconteceu? Ah senhor O gerador não acionou? Não Não acionou Se a gente ficou no escuro Até a outra Toda dia de madrugada Né? Enfim E o que foi tratado? Vou falar Vamos chegar no que foi tratado Foi tratado de que A gente poderia Tipo Usar o hotel Até um pouquinho mais tarde Porque a barca Sairia às 5 e meia A saída Do hotel Era às Às 12 horas Então a gente ia ficar Aquele meio tempo ali E falei Vamos curtir uma praia E depois a gente sai O que a gente fez? A gente desceu com as malas A gente pensou que a gente Fosse usar um outro quarto extra Para tomar um banho Mais confortável Trocar de roupa Não gente Tudo isso O que foi tratado Foi no meio do corredor Que a gente fez De chuveirão Uma ducha de chuveirão E bem Pela gente não Mas por estar com criança E com as malas ali O banheiro que foi disponibilizado Era o banheiro do restaurante Que eles tinham E tava podre Banheiro podre Redendo demais E como é que você faz Quando você tá com vontade Que é de chuveirão Você tá falando de no banheiro Então E com criança Como é que você Complicado Então teve que ir Então Foi algo tipo assim Sabe É o que tem Então você usa E se dane Você já pagou Já pagou Já tá pagou Usa o que tem aí E não foi nem Essa conversa que teve Não foi tratado Sem mais delongas Vamos para o último E o ovo O ovo Que tinha uma casca Ovo com casca Uma especialidade Desse hotel Então Não, mas foi Pelo menos pra mim Foi uma especialidade O meu tinha casca Não sei se no dos outros Tinha Mas o meu tinha A pontuação desse hotel É 4.4 No Google E no TripAdvisor 3,5 Gente Gente Vamos para o último hotel Vamos falar Da pior pousada Que a gente já fez Pior mesmo Imagina tudo de ruim A gente ficou numa pousada Maravilhosa Dias antes E a gente foi Para o extremo Do ruim No dia seguinte Tanto ao extremo Que eu fui embora Um dia antes Antes de acabar A gente saiu antes Deu pra ele Praticamente Nunca me senti Tão humilhada Na minha vida Como me senti nesse lugar Gente A gente escolheu o quarto Assim Olhando as fotos Acho muito bonito E tal Quando a gente chegou Na pousada E colocaram a gente Num quarto Um quarto De frente Pra piscina Ok Mas não É Vitaria A noite Inteira E a ventilação Do quarto Era Uma janela Com a manhã Velha demais Que cego Que cego Que cego Os móveis Eram velhos Cheiro A roupa de cama Da minha filha Não estava na cama A cama estava lá Ela ia dormir o que? Sem roupa de cama? Sem travesseiro? Sem uma coberta? Manchado Manchado Rasgado O acontecenado Era em cima da cama Pingava em cima da cama Tem coisa pior? Chegou no café da manhã Não tinha mais o negócio Acabou Não tem mais Não tinha reposição E olha Isso era sete horas da manhã Não tinha talher Não tinha talher Era sete horas da manhã Gente Não estou falando assim Ah eles foram pro hotel Dez horas da manhã E já não tinha mais nada mesmo Não Gente Sete horas da manhã Sete horas da manhã Não tinha mais nada O quarto Só tinha uma tomada No banheiro, né? Sim No banheiro A gente queria carregar coisa Não tinha como Como é que ia carregar? A gente puxava o fio A gente ia em cima da geladeira Assim E a gente ia ficar carregando Ou desligava Da geladeira Ou o trisão Era uma tomada Só com beijaminho Então a gente ia ou Fazia isso Ou desligava Gente Triste Mas O Curtindo Nossa Viagem Teve esses perrengues Na história E Esse é mais um vídeo Aqui do Curtindo Nossa Viagem Espero que todos Tenham gostado Você tem alguma coisa Para falar mais Desses hotéis? Uma reclamação? Se você quiser saber Dessas puladas Para como você Põe Um lugar desses E não quiser cair E não quiser cair Nessa pulada De repente Pergunta nos comentários Pergunta nos comentários Que a gente fala Vai ser prazer E se vocês quiserem conversar mais Com o Curtindo Nossa Viagem Além dos comentários Vocês também podem Deixar no seu direct Lá no No direct Lá no Instagram Não No seu direct Não No meu direct Lá nos e-mails E Se vocês gostaram Estão até aqui no final Venham com a gente Curtindo a nossa viagem Semana que vem Não faz isso Foi ela Semana que vem tem mais vídeos Obrigado a todos Fui